Deixa eu falar com vocês meu parceiro Um dos vídeos mais pedidos aqui no canal Tá sendo essas dicas que eu tô dando de grau Pra vocês aí, manual normal Primeiro foi dica normal Do primeiro, o segundo foi manual, não é isso? Hoje eu vim passar uma que vocês pedem muito Chega aí, vamos sair dessa gaiada toda aqui Hoje eu vou mostrar pra vocês Uma dica bacana de como arrastar a mão no chão Esse é um dos mais pedidos No meu Instagram e aqui no Youtube Pra você que não me segue no Instagram Corre lá, segue a gente Que geral tá deixando dica lá e a gente tá trazendo pra vocês Trazer não, né? Vamos voltar a trazer Esse ano, mano, vocês podem esperar que é novidade Atrás de novidade O negócio é o seguinte, mano, não mudando o padrão Dos vídeos aqui, já vamos começar Com aquelas dicas marotas pra vocês, daquele jeitão É, é a tua Hoje eu tô com a doida ali, a minha tá com o pneu curado Tem que arrumar essa buçanha Primeiro lugar, sempre, todos os vídeos Eu falo a mesma coisa, o freio tem que ser No tapa, parceiro Pode ser V-brake ou hidráulico Ou até o mecânico lá O disco, a disco mecânico Não tem dúvida nenhuma sobre isso Qualquer tipo de freio que você tiver Tando bem regulado Já é o essencial, entendeu? Próxima dica Peraí, 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 peraí Tem uma coisa pra falar pra vocês Antes de te deixar afiado Eu quero indicar pra vocês Um site do meu amigo Onde eu tô fazendo uma renda bacana Todos os dias, tá ligado? E o jogo que eu mais gosto é o Look Jet, mano E rapaziada, a nossa meta nesse jogo É você retirar o foguete Antes que ele voe longe E você não tire nada Você que joga o foguetinho Já tá entendendo o que eu tô falando Eu vou mostrar pra vocês agora A forma de depósito aqui Tranquila e ágil Pra você começar a faturar Rapaziada, eu tô entrando aqui agora Vou deixar tudo ao lado pra vocês E eu vou mostrar pra vocês aqui Tem a forma de pagamento no Pix, entendeu? Você pode estar depositando o valor que você quiser E também, mano O saque é a partir do O primeiro lucro que você fez ali Você já pode ficar sacando, entendeu? E é isso aí, galera Depois que você fez o seu cadastrinho Tudo certinho Preencheu o seu nome Eu vou entrar aqui agora no foguete, entendeu? No Look Jet Vou mostrar pra vocês como é que funciona Eu já vou começar meu investimento, mano Vou entrar em cima com 15, com 10 E embaixo eu vou colocar 15 Deixa ele rodar Você percebe que o foguetinho já tá subindo aí, mano E quanto mais o foguete vai subindo Mais o seu dinheiro vai dobrando Eu vou tirar exatamente agora Aí, ó Já fiz uma rendinha bacana, ó Fiz 35 reais aí, mano Com menos de 10 segundos E agora eu vou mostrar pra vocês Como que faço o saque aí Pra tá caindo a nossa foda, certo? Então vamos que vamos Eu vou estar usando o Perfect Money Pra fazer meu saque, mano Eu vou sacar 106 agora Que foi a renda que eu fiz Nesse exato momentinho aqui Vou sacar tudo E vou mostrar pra vocês aqui no ao vivo O dinheiro caindo na minha conta, certo? Então vamos lá E prontinho, mano Fiz o saque aí E agora, mano Esse jogo está no site da ONUi Que são os meus amigos E o site é 100% confiável Mano, e eles tem levantamento rápido Sem comissão O registro é simples E a melhor parte Sem muita verificação, meu parceiro E esse link é válido pra vocês Que são novos na ONUi, mano Não tem jeito Não tem jeito de ser errado, meu parceiro Só você clicar aqui abaixo Vou deixar ou nos comentários Ou abaixo aqui na descrição do vídeo, entendeu? E aqui, ó Já chegou já pra mim, meu parceiro Olha aí do CZ Vou deixar aí na tela ao lado Já chegou o dinheiro pra mim E é uma fatura Que você pode fazer todos os dias Sem apostar um pouquinho Sem muita ganância Você vai estar levando Uma rendinha bacana pra casa, certo? Então, bora que bora Ai, que arrastar a mão Tem que ter nesse aqui Tem que apertar com três dedos no freio Quatro dedos Mano, não tem isso Vou passar pra vocês a ideia Que eu aprendi Que facilitou tudo que eu imaginava que era Tá ligado? O negócio é o seguinte Primeiramente O freio eu já falei pra vocês Segundo Muita gente acha, mano Que é 100% o freio Que vai ajudar você a arrastar a mão Não é, mano O negócio tá aqui, ó Depois que você subir a bike Tá numa velocidade bacana Você vai fazer o seguinte Jogar o corpo pra trás Você vai jogar o corpo pra trás E muita gente fala Ah, com os dois pés no pedal é mais fácil Tem que colocar o pé debaixo da caixa Você mesmo, Mano, como é que você faz? Eu coloco debaixo da caixa Tem muita gente que faz debaixo da caixa E os dois jeitos é fácil Tem gente que coloca a canela no pedal assim Você dá, viu? Você dá a ver, né, Mano? Já cheguei a ver Coloca a canela assim, mano Isso também é um jeito bom pra você aprender Agora, a minha dica Que é um pouco mais fácil Eu acho que colocando o pé debaixo da caixa aqui Vai te facilitar bacana Chegou, colocou o pé aqui Jogou o corpo pra trás Aí sim você Aí sim você Dá uma atenção no freio, entendeu? Não se preocupa com o freio Logo depois que você quiser soltar a mão Você jogou a bike pro alto Jogou o corpo pra trás Apoiou o pé debaixo da caixa Você vai usando o freio aos poucos Que também você pode travar as duas pernas no quadro Então é uma coisa que agita pra caramba Eu vou levar na prática aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando Vamos lá, Mike Colocou o pé debaixo da caixa Já era Boa, menino Esse freio do baixo tá bom demais Boa Jogou o pé debaixo da caixa Jogou o corpo pra trás Jogou a mão Pra você que não tem noção nenhuma de como tirar a mão Então é uma dica boa Coloca o pé debaixo da caixa e solta a mão Sem querer arrastar Pra você ir pegando a estabilidade Com um, um é um só no vidão Demorou? É, então quem era Apoiou o seu tom a mão suado Entendeu? Isso aí, mano É o que vai te ajudar daquele jeito Mas não precisa ficar apreensivo não Soltou a mão Viu que ela vai passar aos o freio Ou então você viu Você viu que você deu Com a estabilidade Joga o corpo e arrasta Vambora Jogou Apoiou o pé Já foi Fica Ah, meu mano Que não sei o que Que de guidon Vira guidon Não sei o que Vira o guidon pra cá Isso aqui vai fazer a bike ficar reta Você com guidon muito reto Também dá Mas é um pouco mais difícil Que a bike vai desequilibrar Jogou ela aqui, ó Ela vai jogar um pouco do peso pra cá E o outro A bike pro lado E o corpo pro outro Ah, vai e toca mais caro A gente vai ficar reta Repara agora que eu vou jogar o guidon Vai ver aqui Ela vai dar a estabilizada Quer ver, ó Vira o guidon O máximo que você puder Quer ver, ó Virou o guidon Virou o guidon Já era Entendeu? O segredo tá aqui, mano Não tem segredo na verdade, né O macete é aqui, ó Pum Pum Não é bike Não é bike que vai vir pra trás Não é o freio que vai deixar passar É o seu corpo que vai mandar no grau, mano Jogou ela aqui Essa altura aqui já tá bacana Jogou o corpo pra trás Deitou lá atrásão Rastou a mão Entendeu? Guidon pro lado Um tapa no freio de um dedo ou dois Você que sabe E tonzona no chão Agora vamos que vamos Comecei com o pé na caixa Agora Vou com os dois pés no pedal E apoiar As coxas No quadro Entendeu? Que é um jeito bacana também Tem gente que acha que é mais difícil Mas não é O segredo tá aqui, ó Apoiou os dois pés Com os dois no pedal Fez a mesma coisa Entendeu? Pegou o pedal Viu? O negócio é esse, pai Prendeu os dois pés aqui Já era E, mano Uma das dúvidas também Que eu já devia ter falado no começo É o seguinte Ponta do dedo é mais fácil Mão toda é mais fácil O negócio é o seguinte Tudo depende Do tanto que você vai jogar o corpo pra trás Só depende disso, mano Se você jogou o corpo um pouquinho Automaticamente só um pouquinho E a sua mão vai pegar Se você jogar bastante forte Você já vai poder ter firmeza De jogar a mão mais abertinha Eu gosto de bater a mão toda Porque só a pontinha Eu acho doido e tudo Mas é mais com print Negócio assim Jogou a mãozona Ai, vou botar Jogou a mãozona Mas, pô, já era E velocidade também, mano Acabou de falar Eu Particularmente Uma dica que eu acho mais fácil É Uma velocidade acessível Pedala bastante Pra você não vir devagarzinho Pra você subir Se eu usar o frela Já ir parando Eu prefiro ela mais rápida Você acha o quê? Ah, tipo Estabilizar a bike, né? Porque se não Mais rápido um pouquinho Mas não tão rápido, mano Você já tem a noção de grau Então você Automaticamente vai ver Uma velocidade que é bacana pra você Eu acho melhor Um pouquinho mais rápido Aí tá sempre Você arrumar o corpo Você jogar a mão Entendeu? Não jogar de uma vez Esperar um pouquinho Não jogar a mão de uma vez, mano Esperar Você vê que deu firmeza No corpo e na bike ali Entendeu? Vamos meter no prático aí Que a gente vai Botando a dica em dia aí No decorrer do vídeo Bora Você viu que não é nem tão rápido Nem devagar É tipo A velocidade Pra a bike dar Estabilizada Não precisa ser tão rápido É isso mesmo Não precisa ser tão rápido Tão devagar É a velocidade que você consegue Arrumar a bike no alto Entendeu? E outra coisa também, mano Você depois que deitou a bike Não é o seu braço Que vai dar firmeza pra voltar É o tapa que você dá no freio Não aperta o freio de uma vez Pra ela não voltar igual um maluco E jogar você pra frente Vocês têm que prestar atenção Dá um tapinha afiado Que você vai sentir Que sua bike vai voltar E vai parar Normal Vai parar Ou então Se você for mais esperto Você vai dar um tapinha de letra Pra ela voltar E você até continuar no grau, mano Com esse freio aqui Eu acho que eu não vou conseguir Porque ele tá muito bruto Tá muito diferente da minha Mas é muito doido Quando você vem arrastar a mão Dá só um tapinha A bike volta um pouquinho E você continua dando grau Isso é doido demais, mano Aí você vai treinando E vai aprendendo Se você conseguir fazer isso Num morro Você consegue emendar O que é de manobra Arrastar a mão Dá um tapinha A bike voltou Você continua Vai e sobe pro banco Passa aquele estreito todo E depois disso, mano É só treino, treino, treino Porque aí você vai estar fazendo Tudo, mano Arrastando o pé Arrastando a mão com o pé aqui Arrastando a cabeça Arrastando o cotovelo Só depende Do seu desempenho E do seu Da sua Do tanto que você treina Entendeu? Então vamos que vamos Isso aqui é a cabeça Isso aqui é a cabeça Tá ele Você tá doido Mas... Mano, nega Eu fico bobo Com os barulhão de curva Assim Vamos chegando ao fim Dos vídeos aí Do vídeo, na verdade Não é tos, não Tá apenas começando Os vídeos aqui no canal Vamos chegando ao fim Desse aí Espero que eu tenha ajudado Com essas diquinhas Mais ou menos, mano Que foi o que eu gostei De ter aprendido Quando eu tava começando Entendeu? Se eu tivesse umas dicas Dessas Tipo assim Contretinhas Sobre freio Sobre guidom Sobre pé no pedal Sobre velocidade Eu ia ficar feliz demais, mano Então, espero que isso aí Dê ajudado vocês Pra você que tá treinando E... Mano, deixa nos comentários Qual que é o próximo vídeo Que você quer ver aqui Se é pé no banco Se é arrastar a mão De outra forma Se é um automático O que vocês quiserem Entendeu? A gente vai tá trazendo Pra vocês aí Pra tá melhorando vocês Da melhor forma Você que não é inscrito No canal Já se inscreva aí Deixa aquele like pra gente Compartilha esse vídeo aí Pro seu amigo Que ainda não sabe arrastar a mão Ou até mesmo que sabe Pra tá acompanhando a gente aí E acompanha os sortes aí Que tá vindo só pedrada Pra gente, mano Próximo vídeo aí Vai ter novidade pra vocês Um... 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 Um ajudante aqui Um ajudante não Uma pessoa especial aqui Pra tá gravando Vindo comigo Então, é isso, rapaziada Tchau 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 Tchau